A cara é de sono, mas não estamos aqui para a primeira leitura, até porque o próximo capítulo de One Piece só vai chegar no dia 16 de outubro. Oda ficou doente nesses últimos dias, vamos torcer para a melhora dele, e por isso ficaremos nas duas próximas semanas sem capítulo de One Piece. Mas aqui no All Blue não tem perrengue porque continuamos com os vídeos de One Piece. Beleza, galera? E vamos debater umas questões aqui interessantíssimas. Mas como é que pode haver um equilíbrio nessa guerra? Porque tem alguns de vocês, como o Wellerson, que está achando tudo muito fácil. Esse era o meu erro no segundo ato, hein? Mas vamos debater isso direitinho. Também a questão do Barba Negra ler Poneglyphs, será que ele sabe? E a origem dessa técnica corta-fogo do Kinemon, será que o Zoro aprendeu? Isso e muito mais, agora. Lembra de me seguir no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para mais One Piece. E dá-lhe aí na descrição que está cheio de link de pré-vendas da Paline, JBC e New Pop. Algumas dessas pré-vendas já tem desconto. Diga aí, meu irmão. Antes do mangá lançar, já tem desconto. E aí, comprando pelo nosso link, sem nenhum custo adicional pra tu, o All Blue ganha uma comissão. Então, fortalece o canal e tua coleção. O Wellerson, leal! Manda aqui, ó. Capitão, o que você acha que pode acontecer durante a guerra pra dificultar para os aliados? Sem querer ser chato, mas tô achando muito desbalanceado. Visto que os bainhas estão dando conta do Kaido, os Numbers estão sendo restolho e uma calamidade já caiu. As forças aliadas parecem bem mais fortes. Será que podem aparecer outros aliados do Kaido? Afinal, ele era importante no submundo. Os piratas Big Man aparecerem? O que pode balancear essa guerra? Abraços do Rio de Janeiro. Saudades, Rio de Janeiro. Recuerdos de Ipacaraí. Faz mais de 5 anos, velho, que eu não vou no Rio de Janeiro. Fui em abril de 2015 e foi uma experiência maravilhosa, velho. Adoro andar lá na rola das praias. Pedra do Arpoador, meu lugar preferido. Mas vamos lá, olha só. Tá acho que nem eu, né, Wellerson? Porque no segundo ato eu tava... Tá tudo muito fácil. Botou um trabalho difícil. Que nem o Chaves, né? Nos episódios da Escolinha com o Professor Girafariz. E aí, velho? Tu tá achando que tá tudo muito fácil nesse ato 3? Olha só. A gente tem 5 Tobiropo. Eu acredito que Ult e Page One são os mais fracos aí. Se bem que a gente precisa ver os poderes da Black Maria. Mas tem o Rusru e o Sasaki que ainda precisam agir. O Jack, ele já tinha sido avaliado como uma calamidade mais fraca. Eu acho que o Jack é nível Rusru, nível Sasaki de repente. Por isso que eles têm, né? O Rusru e o Sasaki. Aquela pachorra de tá desafiando, provocando as calamidades. Principalmente o Jack. E aí temos o Queen e o King. O Sanji resistiu bem com o traje da Germa 66 ao golpe do King, né? Então a gente fica... Caramba, né? Os bainhas vermelhas tão segurando o Kaido. Eu acho que é importante a gente colocar assim, né? Eles tão segurando o Kaido. Eu acho que o papel dos bainhas vermelhas vai ser o papel do LoL contra o Dol Flamingo. O papel do LoL contra o Dol Flamingo foi um papel de enfraquecer o Dol Flamingo. Não é que o Dol Flamingo tava com uma performance mais baixa contra o Uruf. Mas são danos que ele levou que explicam o Uruf ter conseguido vencer do Dol Flamingo sozinho. Então eu acho que os bainhas vermelhas vão ser um fator primordial pra gente poder digerir uma vitória do Uruf e, claro, né? Deve vir o Uruf, o Kid, o LoL pra cima do Kaido depois disso. Se tu tá achando que tá meio desequilibrado, o que é que poderia equilibrar? Eu já não sei se o Kaido tem aliados. Ele tinha o Dol Flamingo, o Cisaclown, toda a trajetória das Smiles. Mas eu não sei se ele tinha aliados como o Barba Branca. O Barba Branca era o cara mais forte no quesito pirataria. Territórios, aliados. E o Kaido é o cara mais forte, sempre foi, do mano a mano. Então eu não sei se ele tem aliados. Se o bando da Big Man chegar aí, eu não creio que vá balancear a coisa. Pelo contrário, porque o Perus Perum não quer essa aliança. Os filhos da Big Man tão meio cabreiros. Só a Big Man quer a aliança. Então a gente precisa ver direitinho. Mas assim, vamos ter aquele pensamento que nem eu tava tendo no segundo ato e quebrei um pouco a cara. De uma maneira positiva. Parece tá tudo muito fácil. Mas aí a gente precisa ver o modo híbrido do Kaido. O Kaido, ele liga esse modo dragão, full dragon, pra mandar o Boro Breath. Ele viu que o Boro Breath não vai funcionar, ele já vai pro modo híbrido. A Big Man também, ela pode ficar com fome, já que o festival não tá rolando. Imagina, não tem aquela história de festa de criança. Vou me guardar. Vou nem almoçar pra comer as coxinhas. Não é não? Então imagina a Big Man no Festival do Fogo. Comeu nada, véia. Sei que ela come... Big Man é aquele meme do gordinho, né? Gordinho, vem almoçar. Pera aí que eu tô almoçando e já vou. Então a Big Man deve ter comido, vai comer mais. Mas a gente precisa ver ela naquela forma ensandecida, com surtos de fome, controlando o Prometheus, o Zeus também, de repente. Então, ó, o negócio é, temos dois Yonkos contra uma galera que tá chegando no playground agora. Que é o Rufy, o Kid, o Lol, a galera tá bem articulada. Mas ainda assim eu acho que tá rolando um equilíbrio. Tu falou dos Numbers, realmente é um ponto que me irrita bastante os Numbers, mas apenas quatro caíram. Não foi nem a metade. E aí foram os números quatro, sete, o oito já tá aí. Ele tem um visual, tipo, ele tem uma roupinha. Isso quer dizer que ele, de repente, pode ser mais inteligente do que os outros que parecem aborígenes, criaturas. E aí a gente precisa ver o top três, né? Será que eles vão ficando mais fortes quanto menor o número? Tipo o Eco Mundo de Bleach. Então imagina, a gente precisa ver o número três, o número dois, o número um. Será que eles escondem segredos? Será que o Kaido colocou um deles pra comer um Smile e deu bom? Olha aí. João Vitor. Capitão, eu ouvi a pergunta de um colega aqui nos comentários. Acabei pensando em uma coisa e queria saber sua opinião. Você acha que o Barba Negra pode ler o Sponeglyph levando em consideração que o Oda disse que se o Tich existisse na vida real, ele seria um arqueólogo? E a Robin também é uma arqueóloga? Bem interessante esse ponto. Pode ser uma dica do Oda, de repente um easter egg, mas eu não acho que... Beleza, o Barba Negra, se não fosse pirata, seria um arqueólogo. Mas isso não necessariamente indica que ele sabe ler os Sponeglyphs. Eu acho que isso é o papel de um arqueólogo diferenciado, que é o caso da Nico Robbins. Eu acho que quando o Oda diz que o Barba Negra é um arqueólogo, seria um arqueólogo se não fosse pirata, é pra trazer traços de personalidade pra esse personagem. Que ele é curioso, que ele gosta de descobrir as coisas, ele gosta de ter informação. É bem interessante. Então, de repente, o Barba Negra, ele tem muito interesse na história do século perdido. Ele tá mais atrás disso do que num on-piece. Nossa, eu fiquei imaginando agora uma viagem. que o Barba Negra, né, saiu numa das magazines, se eu não me engano foi a magazine número 8, uns sketches de duas irmãs dele e da mãe. Será que... e a gente já abolou umas teorias sobre isso, né? Se ele fosse da vida real, a nacionalidade dele seria um somaliano e tal. Então, será que ele tem uma infância marcada pela guerra, perdeu sua irmã, suas irmãs, sua mãe? Tipo a Robin, né? Uns paralelos aí. Mas eu acho que essa vibe de arqueologia é mais traços da personalidade do Barba Negra. É um cara que gosta de tá sabendo das coisas. Rafael Mota! Fala, Matheus! Acha que o estilo raposa de fogo do Kinemon possa ter sua origem explicada? Tipo a espada do Kinemon ser especial ou onde e qual habilidade ele adquiriu pra repelir literalmente qualquer tipo de fogo? Abraços pra você e pra família, capita! Valeu pelo abraço na família! Só não vale dizer meu casal, hein? Aí, ó... Ó, Rafael, vamos lá. Eu tô velho mesmo. Eu dei uma risada agora que foi uma tossida. Enfim, vamos lá, ó. Kinemon, a origem... Eu não acho que a origem precisa ser explicada, mas a habilidade ser passada. De repente ele ensinou pro Zoro, o Zoro sabe usar essa habilidade de cortar o fogo. É uma coisa bem útil, né? E não é só cortar fogo, é cortar fogo sob pressão. Porque o Borobreath é um empurrão de fogo. É um jato quase laser, véi. E o Kinemon conseguiu cortar, né? Então eu não acho que é uma questão da espada específica do Kinemon. Eu acho que é uma habilidade que ele aprendeu. É interessante, porque o Kinemon tem a postura do Nitoriú do Oden. Então será que essa habilidade veio do Oden? O Oden ensinou pro Kinemon, que pode ensinar pro Momonosuke, pro Zoro. Mas aí eu acho que isso ficou em off-screen, porque teve uns dias, né? Até o Festival do Fogo, que não acompanhamos. O Zoro tava lá treinando, Momonosuke também, Snatch, toda aquela história. E aí o Zoro pode ter treinado essa habilidade e de repente ele pode vir a usar agora. Natan Santos e Capitão, gostaria de ouvir sua opinião? Estive analisando no capítulo 953, Kawamatsu fala. No campo de batalha, as espadas dos derrotados são usadas por seus companheiros. Os espíritos que residem nas espadas são os que tornam um samurai poderoso. Com isso chegamos nos dias atuais, onde a guerra ocorre durante o Festival do Fogo, ao qual também serve como procissão de luto pra aqueles que partiram desse mundo. Acredita que o Brook possa vir a despertar sua Komonomi evocando os mortos? Não como os samurais espectrais, mas sim dando o buff na força de todos aqueles que estiverem usando as espadas dos antigos samurais de Wano, parecido com Belo Betty, e dando ênfase no Zoro que tá usando a espada de Oden. Enfim, desculpa, ficou grande, mas quis detalhar. Eita, Natan, tu já tá querendo dar um buff na galera? O que é que o Welleson, da primeira pergunta, vai pensar nesse teu questionamento? Porque o Welleson já tá achando, né, que tá tudo muito fácil e ainda vem um buff do Brook. É legal essa frase do Kawamatsu, porém ela tem muito a ver com as armas. Eu não acho que os bainhas vermelhos, então, ganhariam esse buff. Porque aí os caras já tão segurando o Kaido, né, se der o buff eles vêm sem o Kaido, não vai sobrar o inimigo final pro Brook. Mas olha só, os samurais ali, a camada de base, vovô Ryo, Yakuza, aí eu acho que pode rolar, de repente. E seria interessante um despertar desse tipo. Eu quero ver despertar diferente, sabe, porque a gente viu o do Doflamingo, viu o do Katakuri, e aí ficou claro, era um despertar, a gente vai teorizando que o Crocodile já tinha demonstrado despertar lá em Arabasta, mas, sabe, é só transformar um entorno no elemento da sua Akuma no Mi, eu quero ver algo diferente, e esse diferente que tu apresentou aqui muito me interessa. E o Johnson lá do QG mandou aqui, ó, Salve, Matheus, tudo certo? Abraços pro QG, pra tripulação e pra família pirata. Saudades de vir pro S-Blue S, não chegue mais, Johnson, filho de Johnson. Volto direto ao ponto, você acha possível o Moria utilizar os poderes da Kage Kage no Mi no crânio de Onigashima? Johnson, meu querido, seja bem-vindo aqui, tava com saudade de você no S-Blue S também, né, também eu pequei, né, teve uns S-Blue S aí que eu não abri pro QG, e aí eu voltei a fazer isso. Apedidos, né, da sua pessoa, Daniel França também pediu. Cara, eu acho difícil, porque é um crânio, será que enterrado ali tá o resto do corpo? E mesmo assim, parece só ter ossos, então precisa dos músculos pra ter uma sustentação aí, né, precisa dos dois, e é por isso que o papel do Hogback é importante, porque ele costura, ele manda uns enxertos de carne ali quando não tem toda a costura, por isso que é uma parceria muito bem bolada entre o Moria e o Hogback. Então, assim, precisaria de semanas do Hogback cuidando pra o Moria colocar uma sombra ali. E que sombra seria essa? Porque ele deve ser uma sombra compatível, né? Beleza que, ó, a sombra de Rufi, pequenininha, bastou pra pegar o Ors, um gigante ancestral, e ele ficar vivo. Então, beleza. Mas, será que pra aquele crânio, porque esse crânio é muito maior que o Ors, então, será que precisa de uma sombra de um gigante ancestral? Ó, uns numbers aí, hein, que são tentativas de gigantes ancestrais, ou várias sombras? Eu acredito que a história desse crânio ainda vai ser contada, porque ainda nessa guerra, eu acho que a história de Onigashima vai ser contada. Já que o Marco deu uma dica, né? Quando o Marco tava chegando, né? Que ele dá o teco no navio dos piratas Big Man, de novo, mas uma vez ele pede música no Fantástico. E aí ele tá no navio do Nekomamushi e ele diz, Oxi, o nome da ilha é Onigashima agora? Então, qual era o nome anterior? Que ilha é essa? Será que tem a ver com aquela vibe do Ors arrasta países? Na geografia de Uano, por baixo, quando a gente vê a vista lateral da ilha de Uano, e a ilha de Uano também pega a Onigashima, a Onigashima é pertencente ao país de Uano, a gente vê que é tudo grudadinho. Mas será que isso é efeito do passado tempo, que as rochas foram se juntando? Eu sei que é com milhares e milhares de anos, e aqui seria uma coisa de 500 anos, mas ainda assim a gente pode abstrair, né? O Shonen do Arrasta Países. Tem o Shonen da Grávida, o Português de Rouge pegou esse 20 meses na barriga dela, tá ligado? Então tem o Shonen do Papai, que é o Pound que ficou vivo, nadou entre os canhões da marinha agora nas capas do Capone. Podemos ter aí então o Shonen do Esqueletão, o Shonen do Ors, o Arrasta Países. E aí de onde veio o Onigashima? De onde ele trouxe arrastando com os seus braços? Confere o Apoia-se Dual Blue aí na descrição e também as recompensas, hein? Considera me ajudar, vai! Pra que o canal possa continuar sempre firme e forte. Agora eu quero saber o que é que tu acha dessa história de estar desequilibrado, esse terceiro ato tá muito fácil pra Rufi, como é que o Kaido pode equilibrar esse jogo? Claro, né? Primeiro eu quero saber se tu tá achando tudo muito fácil. E aí se sim, como é que pode rolar aí, né? Um equilíbrio, chegar um aliado do Kaido, o tal As na manga dele. Pra mim o As já é Yamato, filho dele, que não é As, porque se virou contra o pai. Enfim, também quero saber essa história do Barba Negra, pode ler Ponecliffs? Será que ele pode ler? E essa habilidade do Kinemon? Será que ele passou pro Zoro? De onde ela veio? Qual é a origem dessa habilidade? Uma coisa interessante também, Brook pode dar um buff na camada de base dos samurais? Como será o despertar do Brook? E a história de Onigashima? Será que o Crânio pode vir a falar com a galera? Mas aí só com a chegada do Gekomoria, né? Bom, comenta aí e até a próxima!